Foi o erro da minha parte, na posição da aliança, a gente colocar alguma pessoa que tinha esse tipo de suspeita. É óbvio que eu posso aqui ter todas as desculpas do mundo. Uns seis anos todo mundo já tinha sido acusado e tudo, mas errei. O mais importante que eu disse é que o certo é o erro. Já tinha pedido que ele fosse retirado da secretaria. E aqui eu não quero fazer pré-julgamento, mas diante das suspeitas e da prisão dele, eu pedi que ele fosse retirado da secretaria antes, quando começaram a surgir os boatos. A gente está aberto para conversar, nós queremos alianças, mas as alianças têm que ter um limite. Eu acho que, quando eu digo que eu errei, eu acho que eu fiz uma avaliação equivocada, de que não teria esse risco. A gente governa a cidade com os melhores boatos, buscamos ao longo desses três anos e meio de governo fazer sempre isso. O meu governo vai continuar dando demonstrações que não têm conivência. com nenhum tipo de irregularidade. Problemas podem acontecer. O problema é quando acontece e você...